Bom, produção, qual é a melhor maneira de começar esse vídeo? Bicho vai pegar dia 26 de abril, certo? Porque Thanos está chegando. Vai ter guerra infinita e é tudo infinito, viu, nesse negócio. Manopla do infinito, joias do infinito. É sobre essas pedrinhas que vamos falar, as seis joias do infinito. Vamos explicar tudo, até sobre a joia da alma, viu? É, vamos embora, meu irmão. Antes do universo existir, haviam seis singularidades. Foi assim que o colecionador explicou pra gente em Guardiões da Galáxia 1, lá em 2014. E vamos falar sobre essas singularidades que o Thanos tanto quer. Agora, nesse vídeo, vamos embora? Falar sobre os poderes, contextualizar com quem tá cada uma. Produção, pronto lá, vinheta. Olha, eu tô ligado que todo mundo já viu o trailer. Tá todo mundo fazendo maratona do MCU, né? Do universo cinematográfico Marvel. Só espera de Guerra Infinita. Dia 26 de abril, o bicho vai pegar. Vai ter análise aqui no canal, viu? É, é. E nesses materiais de divulgação, trailer, poster, sabe o que eu mais fiquei impressionado? Naquela cena que o Thanos chega na Terra, pega o celular e começa a seguir o All Blue no Twitter e no Instagram. É, faça que nem o Thanos. Não, não. Não é pra destruir metade do universo, não. É pra seguir o All Blue no Twitter e no Instagram. Essas redes são muito importantes. Conto com todos vocês. E olha, vamos lá falar sobre as joias do infinito. Já queria dizer um negócio, galera. Qual o poderzinho delas se reunidas? Que é o objetivo do Thanos? Estalar os dedos e erradicar metade do universo. O cara quer trazer o equilíbrio, mas esse é o único poder das joias? Estalar o dedo e acabou metade do universo? Isso é uma das infinitas possibilidades que a reunião das joias pode trazer pro seu portador. É, porque afinal, juntas, as joias do infinito, as seis, garantem onipotência e onisciência. Vejam só, ao portador. Seus poderes são limitados apenas pela imaginação de quem usa. O objetivo do Thanos é erradicar metade do universo. Mas o cara pode fazer o que ele quiser, meu irmão. Diga aí. Quero cagar a paçoca. Pode. Com o poder da joia do infinito tudo reunida. É um absurdo. Mas vamos explicar aqui os poderes individuais, certo? Outras formas pelas quais as conhecemos. E os atuais detentores das joias do infinito. Vamos começar, né? Do começo. Qual foi a primeira joia que a gente viu, que tivemos conhecimento no MCU? Foi a joia do espaço. A joia azul ao blue. É, olha aí, ó. Qual poder que essa joia traz? Poder individual dela. Ela elimina distâncias através do teletransporte e manipulação do espaço. Ela também é conhecida como Tesseract. Certo? Ela apareceu aí, né? Pela primeira vez em Capitão América, o primeiro Vingador. Era o objetivo lá do Caveira Vermelha pegar o Tesseract. Tesseract e tal. Depois ela foi passada pra Shield, certo? E no final de Vingadores 1, ela ficou aí em Asgard. Sendo protegida, né? Por Odin, por Loki e tal. Hoje ela está nas mãos de Loki. Que a gente viu em Thor Ragnarok. Que ele pegou lá, né? O Tesseract e foi lá junto com Thor, com a nave dele, com o povo Asgardiano todinho. E já vimos no trailer que Loki oferece o Tesseract, ou seja, a joia do espaço, para Thanos. No trailer de Vingadores Guerra Infinita. Já viu na manopla do infinito. Já ia dizer na luvinha dele. Na manopla do infinito está lá a joia do espaço. Sabemos que o Thanos já conseguiu ela. Deve ser cenas iniciais do filme. Introduzindo o grupo do Thanos de uma vez assim, né? A ordem negra e tal. Pra depois desenvolver cada um. Depois, no MCU, fomos apresentados a joia da mente. Que é a joia amarela, certo? Quais os poderes dessa joia? Os poderes individuais dela. Permite poderes telepáticos e telecinéticos ilimitados. Por isso que a gente viu o Loki controlando Gavião Arqueiro e uma Reca de Gente em Vingadores. Porque ele estava em posse dela no filme, certo? Afinal, ela era conhecida como Cetro Chitauri. Que o Loki usou neste filme em Vingadores 1. Posteriormente, em Vingadores Era de Ultron, ela é fixada na testa do Visão, onde permanece até hoje. Aí tem gente que tá dizendo que ele tá indo pra Wakanda pra proteger a joia da mente do Thanos, certo? Mas pode ter umas coisas escondidas em Wakanda. E aí, no MCU, posteriormente, fomos apresentados a joia da realidade, certo? Que é a vermelha do MCU. Qual o poder dela? Ela pode reescrever a existência e alterar a realidade. Como diz o nome dela. Fazer essas coisas sem as demais joias traz um risco enorme, certo? É o que a gente viu o Malekith fazendo em Thor, o Mundo Sombrio, certo? Essa joia se apresentou neste filme como Eta. Ela também é conhecida como Eta, né? Aquela substância líquida vermelha lá. Vista em Thor, o Mundo Sombrio. E ela foi deixada sob os cuidados do colecionador em seu museu. É curioso porque o Thanos vem pra Terra aparentemente sem essa joia que tá lá no espaço, né? Então, como assim? O Thanos pegou a joia do espaço, que é azul. A do poder, que já já a gente vai falar. E veio pra Terra sem a da realidade, que é a vermelha. Vamos ver como vai ser isso aí. Pode ter sido montagem do trailer também, certo, galera? E por falar na joia roxa, vamos lá. Destrinchar as informações que temos sobre ela. É a joia do poder. Qual é o poder da joia do poder, meu irmão? Ela dá força e manipulação de energia ilimitados. Ela alimenta as demais joias do infinito. Então, vejam só como a joia do poder é importante. E o pior, o Thanos já tá com ela nos trailers. Ele pegou lá a do espaço e a do poder. Então, essa joia alimenta, ela dá mais poder às joias do infinito, certo? Claro que é um ecossistema. Mas a joia do poder, ela é muito perigosa, certo? Ela foi encontrada aí no Orbe, em Guardiões da Galáxia. Ela vinha sob essa forma aí, né? E atualmente ela está em Xanda, nos cofres da Corporação Nova. Mas a gente já sabe, né, que o Thanos vai acabar com a galera todinha aí pra pegar essa joia, certo? E ela foi o grande pivô aí de Guardiões da Galáxia 1. E aí, bom, a gente vai pra joia do tempo, galera. Certo? Que é a joia verde. Ela foi apresentada bem depois aí no MCU, né? A Ordem Natural das Coisas. Ela permite viajar no tempo e seu poder individual dela. Permite viajar no tempo, congelar o tempo e a manipulação do envelhecimento. Em conjunto com as demais joias do infinito, pode alterar o passado. Quero muito falar sobre essa joia pra vocês já já. Mas vê só. Ela também é conhecida como Olho de Agamotto, certo? E atualmente está em posse do Doutor Estranho. Galera, o Doutor Estranho, ele pode ser uma grande chave pra um reboot no universo da Marvel nos cinemas, certo? A gente já viu que ele pode viajar no tempo, congelar o tempo. Ele usou muito esses artifícios aí pra enfrentar o Dormammu no seu filme solo, no seu filme de origem, certo? Mas, em conjunto com as demais joias, pode alterar o passado. Eu acredito que o Doutor Estranho, por manipular tanto tempo, por ter essa prática com o Olho de Agamotto, ele pode dar uma rasteira no Thanos quando o Titã juntar todas as joias, certo? Claro, é o Thanos que controla tudo, que vira onipresente e onisciente. Mas eu acho que pode haver uma saída ali. Porque o objetivo do Thanos é trazer um equilíbrio e erradicar metade do universo. Mas o Doutor Estranho, ele pode usar da reunião das joias pra alterar o passado. E aí vocês vejam. Talvez não tenha solução e o Thanos saia vitorioso. Ao ponto de que o Doutor Estranho reconstrua tudo e tenha um reboot no MCU. Vamos ter aí essas informações em mente quando fomos assistir os filmes, né? Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores 4, que tá com o título aí bastante misterioso pra gente, né? Os irmãos Russo não querem revelar ainda. Eu tô muito louco por esse filme, mas vamos com calma. Vamos aí ver Vingadores Guerra Infinita. Mas olha, está faltando uma joia. A joia da alma. A joia laranjinha. É o maior mistério, né? Da MCU não foi apresentado. Muita gente ficou pensando que ia ser apresentado em Pantera Negra. Não foi e tal. Mas bom, qual é o poder individual da joia da alma? A joia da alma pode alterar a essência da personalidade de uma pessoa. Acessar o inconsciente coletivo e levar almas para uma dimensão chamada Mundo das Almas, certo? Que é um lugar pacífico. Galera, é um mistério onde tá essa joia, certo? Mas há algumas hipóteses baseadas na descrição do poder individual da joia da alma. Algumas pessoas acham que ela pode ser o Capitão América pela maneira como ele aguentou o Thanos. Ele é um super soldado, ok. Ele é tipo um atleta perfeito, mas 20%. O próprio diretor do filme de Capitão América disse isso em documentários. E como é que o cara pode parar um titã, certo? Só se ele for uma joia. Mas eu acho uma teoria meio viajada, meio piegas até, né? Ele é a joia. Ó, uma outra teoria é que a joia da alma estaria em Wakanda, certo? Por causa daquela vibe de ritual dos antepassados, né? Uma coisa bem Rei Leão, né? Simba encontrando Mufasa. Que a gente vê no filme do Pantera Negra. Bom, várias pessoas estão dizendo que a guerra em Wakanda está sendo para proteger o Visão. Claro, é uma das joias, ela tem uma importância, né? É igual aí as outras. E o Thanos está querendo a joia do Visão. Mas ali eles podem ter concentrado as joias que eles descobriram. Então, no caso, pode ser que durante o filme de Vingadores Guerra Infinita eles descobram a joia da alma em Wakanda. E vamos colocá-las todas juntas para ter uma grande guerra e a gente definir as coisas. Beleza? A teoria do Visão pode estar certa, mas é que a joia da alma está em Wakanda também pode estar certa. E aí, bom, tem uma teoria também que ela poderia estar em Valhalla, certo? Em Asgard. Mas foi destruída, eu acho que não daria muito certo essa teoria, não. Eu estou acreditando que ela está em Wakanda. Essa guerra final lá tem um motivo maior do que só proteger o Visão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo destrinchando todos os poderes só para a gente ressaltar. Tudo individualmente foi trabalhado aqui, mas juntas as joias garantem onipotência e onisciência ao portador. Seus poderes são limitados apenas pela imaginação de quem usa. Galera, o bicho vai pegar. Vamos ver se o Thanos vai estalar o dedo nesses dois próximos filmes dos Vingadores aí, né? Com a reunião das joias do infinito. Passa esse vídeo para os seus amigos que estão curiosos aí. Meu irmão, eu não estou entendendo direito o que acontece com as joias, quais os poderes delas, quem está com que joias. Passa esse vídeo, beleza? E não esquece de me seguir no Instagram e no Twitter. Faça aquele Thanos. Não destrua metade do universo. Me siga nas redes sociais. É! Shake it out e até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o AllBlue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do AllBlue. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada!